Queria aproveitar a oportunidade, presidente, para dizer que eu tive conhecimento de uma decisão da primeira sessão do STJ proibindo o plantio de cannabis para fins medicinais. Uma decisão muito grave para os milhares de pacientes brasileiros que fazem uso da cannabis medicinal para poder tratar doenças como Parkinson, câncer, Alzheimer e tantas outras questões e, enfim, doenças. Então, eu queria propor aqui que a gente pudesse uma comissão de parlamentares que queiram me acompanhar nessa tarefa, nessa missão de abrir um diálogo com o STJ, porque essa decisão impacta muito em comunidades que fazem uso e também em pessoas que individualmente movem ações. Então, enfim, para que a gente possa tratar sobre os temas de fato que são dessa comissão. Obrigada.